Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos, pra fazermos um debate, um desabafo sobre o FIFA 20 aqui no canal Como vocês podem perceber, minha mãe já está falhando um pouquinho porque hoje era pra sair outro vídeo, só que rolaram alguns imprevistos E pra não deixar vocês sem vídeo, às 6 horas da noite eu tô gravando esse vídeo aqui pra nós falarmos um pouquinho sobre FIFA 20 aqui no canal O vídeo de hoje não será feito nem pra dar informação nem novidade, mas sim pra eu fazer um desabafo sobre o que realmente eu acho sobre o FIFA esse ano Doa quem doer, quem é fanboy e quem não é, mano não sei se vocês vão curtir, mas eu fiz esse vídeo sim pra eu falar o que realmente é o meu real pensamento atual do FIFA 20 Então fica ligado no canal, fica ligado no resto do vídeo que se você ainda pensa em comprar o FIFA eu recomendo que você assista esse vídeo até o final Pra você já saber o que esperar sobre o game, porque aí a esporte está escondendo as novidades, escondendo as gameplays, não se está revelando nada Então hoje eu vou abrir o olho de vocês pra o que vocês devem esperar do game, beleza? Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, deixa o seu like e também se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade do FIFA, que é que vai ter mais alguma, né galera? Então se inscreve aí, ativa o sininho e antes do vídeo eu tenho um aviso pra você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, como vocês leram no título do vídeo de hoje nós devemos falar um pouquinho sobre o FIFA 20 Bom, no vídeo de hoje galera vai ser basicamente pra nós falarmos o que devemos esperar sobre esse game que irá sair em breve para todos nós E eu não sei vocês pessoal, mas eu jogo o FIFA desde a versão do FIFA 6, FIFA 7 E pode ter pessoas que comentam, ah mas eu jogo desde o Nintendo 64, eu sou um jogador mais raiz como as pessoas estão falando Mas eu não tenho tanta idade assim como a maioria das pessoas pensam Eu tenho apenas 18 anos, então é possível dizer que eu jogo o FIFA desde os meus 6 ou 7 anos de idade E todo ano eu compro o FIFA e eu nunca me encontrei tão insatisfeito com uma versão do jogo como eu estou esse ano agora pessoal Por que? Porque como vocês sabem, na minha opinião pelo menos, nós não recebemos uma versão que realmente vala os seus 250 reais que ele vem custando todos os anos Desde a versão FIFA 17 Por que? Porque o FIFA 17 se encontrou com muitas melhorias, a mudança para Frostbite que foi a mudança do motor gráfico Também a grande novidade que foi o The Journey, muitas coisas muito interessantes, uma jogabilidade renovada Mas desde aí pessoal, não recebemos muitas coisas que falam, cara, é um jogo novo, vale sim os meus 250 reais Porque na minha opinião, o que recebemos ali em diante pessoal, foram simplesmente meras atualizações Vocês podem vir aqui nos comentários e falar, ah mas o jogo da Konami ainda é cheio de problemas O PS tem inteligência artificial fraca, os jogadores correm de forma robótica, os goleiros são muito previsíveis Vocês podem falar o que for, mas algo que não pode negar pessoal, é que a Konami todo ano está fazendo o possível para melhorar o seu game Já EA Sports, não Sim pessoal, sinto muito dizer, mas velho, vocês receberem sim um ano de trabalho Não tem como falar que é um ano, porque eles não começam a produzir o jogo quando o outro acaba de sair Mas é basicamente nove meses de trabalho para lançar a nova versão do jogo Bom, vocês acham mesmo pessoal, que nove meses, uma nova versão do jogo, vindo custando o preço de um jogo novo, é o que nós recebemos do FIFA Na minha opinião pessoal, a Konami entrega o mínimo que nós devemos receber de ano em ano Porque é um absurdo vocês pagarem 250 reais em um jogo que não tem alterações É claro pessoal, que o FIFA ainda tem muito mais visibilidade do que o PES, ainda vende muito mais E ainda esse ano vai continuar vendendo muito mais que o PES Só que na minha opinião pessoal, o FIFA sim, a EA Sports em si, tem que sim que ouvir mais a comunidade e incluir o conteúdo de qualidade O que mais foi reclamado nesse ano, o que as pessoas mais reclamaram, foi quanto ao handicap, quanto aos bugs do modo online Quanto aos bugs na gameplay, os jogadores burros e muitas coisas Até os próprios goleiros que aceitam qualquer bola e o que eu mais reclamo na minha opinião pessoal, são aqueles chutes Que todo chute vai no ângulo velho, isso é o que mais me irrita no FIFA E pelo que parece eles estão corrigindo esses problemas Só que se vocês pararem pra pensar pessoal, de versão em versão, eles não lançam novidades O que que acontece, eles corrigem problemas, ou seja, qual é a novidade que terá no FIFA 20 Simplesmente eles corrigirão os problemas que tinham no FIFA 19 Ou seja, a gameplay não apresentará grandes novidades assim Simplesmente os problemas que tinham no FIFA 19 deixaram de existir no FIFA 20 Que era o que nós já deveríamos receber desde o lançamento do FIFA 19 Um jogo sem problemas, um jogo que nós possamos jogar e nos divertirmos com os nossos amigos Mas a maioria das vezes o pessoal acaba nos passando ódio e desespero né galera Então sim, infelizmente o que nós recebemos todos os anos é a versão melhorada da versão anterior Isso é o que deve acontecer porém com novidades Sem novidades aliás, mas sim com correções E essa é a palavra pessoal, de ano em ano nós recebemos correções e não novidades Que era algo que deveria vir quanto as suas atualizações Em questão gráfica, muitas pessoas estão falando sim No FIFA 17, para o FIFA 18, para o FIFA 19 foram perceptíveis algumas coisas bem nulas Mas para o FIFA 20, pessoal, parece que não teve nenhuma melhora gráfica Uma melhora que eu percebi nitidamente foi quanto a remodelação que houve no corpo dos jogadores Mas isso não basta Nós queremos ter um gráfico muito melhor Porque os gráficos, velho, não estão acompanhando a geração de consoles O PlayStation 4 vem evoluindo muito rapidamente Todos os jogos que vão sendo lançados anualmente Watch Dogs, Guild of War Todos os jogos apresentam gráficos sensacionais Mas EA Sports, com o jogo FIFA, não consegue acompanhar esses outros jogos Porque está preso lá em 2016 e 2017 Então sim, a Frostbite é uma engine poderosíssima E sim, consegue aguentar bem mais do que nós estamos recebendo nessas últimas versões Então sim, gráfico precisa urgentemente de melhorias E Frostbite é um motor até que bem melhor do que a Fox Engine A Fox Engine tudo bem que é um motor gráfico fotorrealista É um motor gráfico exclusivamente voltado para a melhoria gráfica Para os gráficos do jogo Porque a jogabilidade não acaba sendo algo tão, vamos dizer, que compatível e agradável Tanto assim Tudo bem que de ano em ano a Konami está melhorando nesse sentido Porém, a Frostbite, pessoal, é uma engine, vamos dizer, bem mais rica Bem mais leve E bem mais fácil de se trabalhar do que a Fox Engine, por exemplo Então sim, eles poderiam entregar gráficos bem superiores do que nós estamos recebendo ultimamente Então, bom, vocês realmente acham, pessoal, que é interessante sim Essas novidades que nós estamos recebendo anualmente com o FIFA Essas correções, né, pessoal E, na minha opinião, a principal novidade para esse ano é quanto ao VoltaFootball Que é um modo bem legal É o modo FIFA Street, né, pessoal Que eu não sei como é que vai funcionar basicamente Porque eles não soltaram mais detalhes quanto ao Alcento Mas o próprio Mupro, que é o maior youtuber de FIFA aqui do Brasil Ele testou o FIFA 20 E eu vou estar tirando o primeiro link na descrição o vídeo de análise dele Eu não joguei, então não tenho muito o que dizer Porém, eu vi muitos vídeos de muitas pessoas que jogaram o game E sim, ele falou que basicamente os gráficos são os mesmos Tivemos sim algumas novidades em questão de jogabilidade Os pênaltis foram refeitos A falta também foi refeita E os bugs foram corrigidos Isso, resumindo, o FIFA, pessoal, o FIFA 20 é resumido E basicamente isso que eu acabei de citar para vocês Essas são as melhorias E eu não sou, vamos dizer, que fã boy de pés E contra a EA Sports Mas, mano, isso estava entalado na minha garganta Como eu tenho um bom espaço aqui no YouTube Eu tenho uma boa comunidade Eu acho legal sim passar essa visão minha a vocês Concordem vocês ou não Então, você que não concorda Deixe aqui nos comentários a sua opinião Porque eu vou tentar debater ao máximo com vocês Só sei, pessoal, que eu espero que Essa comunidade do FIFA no YouTube Que é muito grande Os youtubers de FIFA Promovam uma, quem sabe, uma manifestação Vamos dizer que um projeto Para chegar na EA Sports Para nós recebermos um conteúdo de qualidade Porque, vamos dizer, que ele usa os esquemas Do time que está ganhando Não se mexe Que é assim, um jogo que está vendendo Um jogo que está agradando A maior parte da comunidade Porém, não todo mundo Eles não mexem em muitas coisas E só corrigem o que está errado Na versão anterior Então é isso que eles basicamente estão fazendo, pessoal Não estão incluindo grandes novidades Na gameplay Estão corrigindo o que está errado Na versão anterior Para a versão nova Vem basicamente na mesma pegada E agradar a maioria das pessoas Por isso que vocês podem perceber, pessoal Que a vida útil do FIFA 19 No FIFA não foi muito No YouTube em si Os YouTubers que gravam o FIFA e tal Não foi muito prolongada Porque, realmente É a mesma coisa com a do FIFA 18 É a maioria das pessoas Enjoo de jogar E também de acompanhar Então, por isso que a maioria Dos YouTubers que estão gravando o FIFA O ImuPro O Milk O Afiko e tal Eles estão deixando um pouco Mais de lado o FIFA Nessa última temporada Nesses últimos meses Deve ter uns 3 meses Que nenhum deles Grava o FIFA Para o seu canal Ou algo do tipo Então, isso é só um exemplo Que eu digo para vocês Porque, em jogo que não é renovado Acaba durando menos tempo Do que a versão anterior, por exemplo Porque tu jogou o FIFA 18 Beleza O FIFA 18 está lá Legal Veio, lançou o FIFA 19 Você ficará mais um ano Com aquele jogo Que é igual ao FIFA 18 Então, você não vai ter o mesmo saco Para jogar como vocês tinham O FIFA 18 Porque é basicamente O mesmo jogo Então, sim, pessoal Essa é a minha principal reclamação Nós devemos receber mais melhorias Porque um jogo Que custa 250 reais Vir custando o que custa Realmente É algo muito absurdo Vamos dizer assim Mas, beleza Cada um paga o que acha justo Eu vou ter que comprar Porque eu vou sim trazer análises Para vocês e tal Eu tenho certeza que muitas pessoas Também que me acompanham Compraram já o seu jogo Na pré-venda Então, eu só queria dar Esse aviso para você Porque é algo mesmo Que é um desabafo Vamos dizer que é um desabafo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tenho certeza que nem tudo Nem vai agradar a todo mundo Nem todo mundo vai concordar Com a minha opinião Mas É saudável isso acontecer, né, pessoal Se você não concorda Deixa aqui nos comentários a sua Que eu vou sim tentar Responder a todos, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse O vídeo de hoje não era nem Previsto sair, né, pessoal Esse vídeo Eu só gravei Para não deixar você esse conteúdo O vídeo que sairia hoje Muito possivelmente sair amanhã Que é quanto a gameplay oficial Do Pass Que foi liberada Então, fica de olho no canal Que o vídeo ficou bem bacana Ficou bem legal E já está gravado Só falta ser editado, beleza? Bom, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Falou! E aí E aí Tchau.